A Prefeitura Municipal de Moarama divulgou um balanço referente aos serviços de recape asfáltico realizados dentro do último semestre do ano. Segundo dados, cerca de aproximadamente 100 mil metros quadrados receberam recapeamento no município. Os últimos bairros a passarem pelos serviços no ano de 2023 foram os Jardins Belvedere e San Remo, com a conclusão das obras ainda nos dias que antecedem o feriado de Natal. Essa obra do Belvedere é uma obra bastante aguardada pela população lá. Ela foi licitada o ano passado, no mês de maio, e como é um recurso federal, mediado pela Caixa Econômica, não foi de prontidão depositado o valor que era pertinente a ilhas, o recurso federal. A gente teve que aguardar esse período até que fosse efetivamente depositado para conseguir iniciar a obra, como o valor vindo do recurso era a maior parte do valor da obra, a gente teve que aguardar para dar início a ela. Daí agora, no mês de outubro, a gente teve a sinalização da Caixa Econômica, que o dinheiro já tinha sido depositado, e a gente deu a ordem de serviço para a empresa iniciar. Ela já fez toda a parte de serviço de recomposição dos meio-fios que estavam danificados, e a parte de recape, restando apenas a parte de sinalização viária, que ainda vai ser executada. Qual o total, neste último semestre, o balanço, então, de serviços de recape que foram realizados dentro da cidade de Moarão? A gente tem um levantamento que, nesse período, a gente realizou, na parte urbana do município, cerca de 80 mil metros quadrados, entre micropavimentação, recape, reperfilamento de ruas, e os 20 mil metros quadrados, que é pertinente à estrada de Jurupoca, que a gente fez a pavimentação. Então, englobando tudo ali, o serviço de pavimentação, nesse último período, foi de cerca de 100 mil metros quadrados. Também, segundo o diretor de obras, a expectativa da Secretaria para o ano de 2024 é que os serviços nessa categoria sejam muito maiores, com o intuito de priorizar a conservação de ruas e avenidas do perímetro urbano da cidade. Pretendemos manter esse ritmo que a gente está, um ritmo bastante legal aí, a gente até ficou surpreso, no dia a dia a gente vai, na correria do dia a dia, a gente não para para calcular certinho, mas agora a gente viu que foi um trabalho bem feito, então a gente pretende manter esse ritmo para o ano que vem a gente conseguir atender mais regiões da cidade. Legenda Adriana Zanotto